Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Ixion né e reparem aí que o jogo está até pausado porque eu tenho uma boa e uma má notícia para dar o mesmo tempo né a ideia era que eu limpasse os recursos lá né e ficasse de boa para gente iniciar o próximo episódio tem um detalhe aquela casa que eu que eu fiz a pesquisa essa daqui ó ela é só no canto da parede é pois é pois é aí antes que falar Marcelo não não sabia não sabia porque tem gente que para não sei porque tem gente que simplesmente não bota uma fé que eu estou jogando estou reagindo jogo a primeira vez que estou jogando tipo é acho que a galera tá acostumada e veio outro lugar que que o cara é jogo jogo inteiro e depois grava então não eu estou realmente seguindo a história como é ainda como deve não não deve ser seguida da maneira como eu tô fazendo mas tipo como se fosse a primeira vez jogando mesmo e é exatamente isso que tá acontecendo tá por isso que por diversas vezes pode ver que eu tô tomando decisões erradas porque eu não sei qual que é a decisão correta tá mas vamos lá então o que que eu vou fazer aqui que eu decidi fazer é eu decidi deixa eu ver aqui beleza aqui já tá produzindo bastante aço eu vou fazer o seguinte então eu vou aproveitar esse meio tempo que a gente tem para arrumar esse negócio das casas né agora eu tenho uma casa nova então posso remover esse monte de casa porque uma casa dessa aqui ela consome um de energia e só cabe 15 pessoas esta casa aqui ela consome 3 de energia e cabe gente para cacete cabe 125 pessoas é louco é muita diferença né é e a quantidade de material também que usa é bem menor então vamos lá que eu vou começar a fazer vou começar removendo eu acho que essa criogenia daqui ó vou arrancar tudo que que não pode ir na beirada menos os stories né vamos lá vamos começar removendo esse cara aqui chega de chega de criogenia aqui certo se eu tirar essa casa vai da zika não né ai tem outro negócio também que eu tenho que tomar cuidado que é com relação à minha comida né eu já não tenho mais com produção de comida para essa quantidade gente eu tenho essa sobra de comida aqui porque eu trouxe comida do espaço mas eu não tenho mais comida sendo produzida aqui tem que tomar muito cuidado com isso então deixa eu ver aqui ó eu vou por mais umas produções de comida aqui só para suprir essa galera porque aqui tem 250 e aqui tem 386 né aqui tá suprindo 10 20 30 40 50 aqui sobre 500 aqui por aqui super 500 aqui que não tá suprindo nada então precisaria de pelo menos cinco aqui né esse cara que ele tá produzindo mais do que ele precisa realmente mas esse aqui não tá produzindo nada então precisa de pelo menos cinco de produção de comida aqui a ideia que depois eu retire daqui a ideia que depois eu retire daqui mas eu preciso produzir comida aqui eu vou por aqui um dois três mas na verdade eu só preciso de dois né se eu somar o que tem lá aqui 500 mais aqui 650 só preciso de quatro na verdade só preciso de quatro beleza a produção de aço tá bonita hein agora eu gostei de ver certo todos construindo aqui levando material eu só tenho um armazenamento de fazer mais um armazenamento aqui é eu vou arrumar tá vou tentar arrumar aqui tentar dar uma organizada que eu tenho esse tempo livre enquanto as naves estão indo buscar as coisas então aproveitar esse tempo livre aí botar mais um stockpile aqui e ele vai ser para aço também será que cabe duas casas aqui dessas grande dessa nova vai uma aqui uma cabe cabe duas sai então vamos remover essa rua aqui acho que já dá para por aqui né já dá por já dá a nem precisa tirar a fazendinha que achei que ia precisar mas não vai precisar não ela é bem pequena ela cabe pega dois buraquinhos só interessantes aqui mano eu vou construir aqui ela nem precisa dessa rua aqui né só precisa chegar uma rua tela daqui até aqui certo como é que tá construção lá a comida foi para sete tava em trinta e pouco beleza já tá construindo a próxima e aí eu precisaria de casas aqui também para remover essas casas aqui como eu tô produzindo muito ácido então vamos já colocar aqui eu vou construir eu posso pular do outro lado também mas aqui eu quero pôr os armazéns mas eu preciso de tanto armazém assim nesse não sei mano vamos por aqui ó uma um da certinho duas aí cabe 250 né duas tá beleza passar essa rua aqui e essa rua que dessa forma eu poderia já colocar aqui já outra produção né já que é para fazer já deixa produção de eletrônico também nossa cabe certinho perfeito colocar ela aqui o ideal mesmo é que eu colocasse ela aqui né bom na verdade tanto faz porque vai ter vários armazéns aqui em cima então tanto faz eu faria mais um armazém aqui aí boa nossa 110 bom a produção tá boa né não tem que reclamar aí beleza fazer mais uma aqui olha que coisa linda aí aqui são 250 precisaria de pelo menos mais duas dessa né aqui mas aqui já não cabe mais a não ser que eu tire ali da parte superior mas aqui construindo essas duas de 250 eu já posso tirar um monte dessas casas inclusive cabe uma aqui será opa opa caiu a energia 312 que eu posso desligar desliguei isso aqui rapidinho só para eu estabelecer energia dá para fazer mais um painel será gasta 60 eu tenho quanto tenho 30 mas eu já tô fabricando então dá né não peraí não tem um mais barato não os dois são mesmo preço tá pode fazer né só aumentar e essa carga energética embora é bom que ele entrega dos dois lados né como é o EVA né ele entrega de qualquer lado mas eu vou ter que ligar isso aqui ó para entregar os dois ali vamos desligar este aqui acho que construiu alguma das casas né por isso que talvez tenha caído a eletricidade não não construiu nada não desliga esse aqui por enquanto e liga esse aqui só para construir ali porque não tem nada lá de dar uma desligada nesse carbono aqui só para reestabelecer energia porque senão não vai chegar lá as peças e o carbono é não poderia desligar o carbono porque eu não tenho suficiente tá faltando local para armazenar ferro por isso tá parado aqui ó bom aqui vai ser o seguinte 250 né então eu posso tirar 10 casas pelo menos eu posso tirar certeza né que é 150 10 casas tirar aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 10 11 12 13 14 bom né 14 vezes 15 dá 200 e 15 vezes 10 20 10 tá bom e aí ficou com sobra ainda para 40 pessoas tirando essa quantidade absurda de casa aqui ó aí liberou energia e aí eu posso ligar aqui para voltar a receber e eu acho que talvez não esteja saindo daqui porque esse setor aqui ele tá configurado para uma quantidade baixa a 20 só pode colocar para sem sem problema e aqui eles estão dividindo né por igual mas assim tá bom assim já é o suficiente eu poderia ligar todos aqui né para dividir já os materiais mas vamos vamos deixar mais um pouquinho rolar eu tava pensando seriamente em abrir mais um setor viu tem que ligar aqui Marcelo não não produz a porcaria do polímero aí boa tô pensando seriamente em abrir um novo setor aproveitar que eu vou tirar essas casas aqui tem uma saída aqui que eu tô usando como saída principal pela parte superior né se eu tirar mais duas casas da 240 beleza dá para tirar mais duas casas seria esta e esta e liga aqui de volta aí boa beleza só falta 20 polímeros como é que tá lá do lado de fora a extração eu fiz mais naves eu coloquei mas não fiz mais naves ah eu preciso dos materiais né eu quero fazer mais uma de de mineração e quero fazer mais duas de extração essa é a minha ideia só que a prioridade é aqui né não dá para aumentar não dá bom espero que eles tragam para o painel aqui né isso aqui na verdade eu posso deixar desligado vamos ver se eles vão levar para lá ou para a produção da nave é a produção da nave é claro né aí boa da nave não desculpa dos painéis solares perfeito produção voltou normal ah tá tá pedindo baterias de baterias tá bom vou fazer calma aí deixa eu só me organizar aqui porque esse episódio aqui é o episódio da organização está construindo aqui as casinhas né tá reclamando tem 234 pessoas desabrigadas aumentar a prioridade da entrega disso aqui galera tá brava toda quando você põe para desconstruir automaticamente o povo fica desabrigado eu ia medir aqui para ver se cabe uma aqui mas eu acho que cabe certinho cabe certinho show aí beleza agora tem 111 só desabrigado vamos ver como é que é caramba é tipo um prédio mesmo aqui da hora ou trabalhar por fechar essa rua aqui não sei não viu mas eu tô pensando seriamente remover essa doca aqui como eu tô construindo outra lá eu tô precisando seriamente remover essa doca e fazer mais duas casas aqui em cima que aí eu colocaria mais uma casa aqui e aí caberia 500 pessoas aqui nesse setor a descobrir aqui que tava acontecendo que que tava travando aqui porque um armazém só não tava dando conta de tirar todo o material que tá aqui tô que eu tô produzindo a passagem pelo menos mais um armazém e tá quase terminando o painel solar eu acho que eu já vou pegar para fazer mais um na sequência eu tenho material para isso terminando esse aqui e a integridade do casco ainda tá boa eu acho que eu vou para nesse sentido aí já encheu aqui esse armazenagem eu preciso ligar isso aqui de volta para transportar para lá esse esse ferro que senão não esvazia aqui aí boa eles carregam de 5 em 5 né esses que transportam entre entre setores aí agora sim agora voltou normal aqui ufa eu como eu disse eu acho que eu vou realmente abrir o novo setor aqui viu puxar aqui ó que que precisa 16 de comida dois chips 80 de aço e 40 eu vou abrir eu tenho gente sobrando aqui vai aqui as condições estão óptimas né tão otimizadas e aqui tem horas extras aqui ó e já tem duas pessoas desabrigada mas começou a construir a casa a sobre construção beleza então tá bom dá para dá para aguentar comida tá ok eu acho que eles vão começar já trazer o material para cá e eu acho que eu vou fazer esse setor aqui para fazer uma produção de comida porque a gente viu no episódio passado tem a questão da especialização mas não dá para saber exatamente quanto tá produzindo né Qual que é a diferença que faz mas fazer a especialização parece ser viável não teria no jogo eu acho que precisa ainda de mais um armazém para ferro viu que ela tá travando ainda já temos já tá em hora extra aqui vamos ver quantos precisa aqui aqui precisa de 195 eu tô com 171 aqui precisa de 26 de 222 eu tô com 265 vou transportar para cá alguns trabalhadores transportar uns 30 eu posso tirar 30 daqui 30 vai ficar 235 posso né 30 começar a gerenciar isso aqui somente trabalhadores do setor 1 para o setor 2 vai aí beleza porque é aí tá nascendo a a galera aqui que tá nos criou pode né ainda tem 72 ainda disponíveis mas nem todo mundo que nasce tá disponível para trabalhar terminando a casa já aqui ó já estão construindo a próxima já vai ser um total de 250 aqui então beleza que tá faltando aqui para construir os chips tá tem que trazer de lá para cá vamos fazer uma transferência de recursos aqui precisa de dois lá então eu clico aqui no setor 2 clico em eletrônicos e peço dois chips só dois só aí dois chips e aí puxa aqui pra cá foi foi tem que tá notificando aqui beleza aqui as condições ficaram otimizadas e aqui também a galera tá feliz aqui mas aqui tá neutro que que é que tá deixando eles neutro a morar nessas nessas casas na parede ela é neutra o bônus essas casinhas aqui parece que elas dão mais bônus de felicidade os alojamentos tem boi aqui não mano como eu disse acho que eu já vou aumentar o painel solar de novo está caro e esse aqui dá para pôr esse aqui dá para pagar ainda eu já tô construindo meus próprios não ainda não né é que se eu ligar aqui eu vou ter problema se eu ligar aqui porque não tem gente precisa de 30 pessoas para fazer isso aqui funcionar precisa esperar esses criopodes trabalharem impressão minha ou faltou um chip faltou um microchip pronto agora transfere para lá aí ficou com dois aqui e mais um pra cá certo é uma boa ideia e eu precisaria continuar produzindo satélites né para continuar as pesquisas então eu tenho que fazer uma demanda de lá para cá para deixar pelo menos três polímeros aqui ó fazer uma demanda do setor 2 polímeros eu quero que tenha pelo menos cinco vai vocês deixa sempre 10 vai aqui é dois carrinho que traz para cá que é só isso que é só isso aí vamos ligar o satélite aqui de volta condições de trabalhos otimizadas aqui também ou a quase empatado já a quantidade de moradores mas o mais importante é que tá tudo livre aqui embaixo não tem nada sendo solicitado quando vai transferir esse microchip não a tá aqui ó tá transferindo agora aí boa tá entregar significa que não falta nada aí eu tenho que fazer o que uma demanda agora de comida para lá né do setor 1 700 pessoas eu tô produzindo comida para 100 200 300 400 500 600 700 já tá faltando já tô em déficit abrir o setor vamos lá vamos com calma se eu for manter esse mesmo esquema que eu tô fazendo então eu preciso fazer a rua calma aí vamos com calma vamos fazer essa rua aqui que ela vai pegar essa direção para cá e aí vai ter aqui o que um eu tenho construções grátis aqui né workshop na verdade vou por workshop desse lado aqui workshop e stockpile vai ficar aqui solta pausa vai construir não a rua que mais que eu tenho livre aqui a tem mais um stockpile que já tá com 16 de comida tá eu não pois esse cara aqui virado ao contrário não né aqui o comida esse cara tá ao contrário tá ao contrário tá para baixo a saída dele maldito então faz assim aí é por isso que não eu tava construindo aí eu começo a limpeza aqui beleza vai transformando aí vai trabalhando aí comida já tá faltando mas não é o suficiente para ter problema ainda falta de comida ainda não é o suficiente para ter problema produção de aço tá torando a é claro ele foi fazer a rua para o lado oposto né bom aqui tem bem menos aço do que tem no primeiro setor quando começa opa tem cinco microchips aqui ó gostei disso aqui seis tem seis da hora aí liga aqui não já tá ligado já tem que só clicar para pegar as coisas pode pegando agora tem comida para todo mundo se alimentar aqui beleza tem 12 ainda disponível perfeito por enquanto não precisa me preocupar com a quantidade de comida pode fechar aqui agora e vamos começar a ir buscar o material aqui 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 já vai pega quase tudo se eu passar por aqui bem mais rápido certo aqui também ok dessa forma eu tenho acesso a tudo só tá aí clicando agora para ir puxando é que tá lá do lado de fora extração nossa estão indo buscar coisa aqui ainda ainda tem cinco criopode lá e como é que tá a construção do painel falta 20 polímeros tá bom tá bom tá fazendo tá faltando carbono eita preciso achar carbono tem aqui ó alta prioridade dessa extração aqui por favor ajustar aqui como é que tá aqui as prioridades extração colocar a prioridade alta aqui no carbono eu tô precisando dele e você também só tem uma nave ainda extraindo na verdade acho que já extraiu só falta ir buscar né não minerar tem que minerar diminuir aqui a prioridade desse aqui e deixa só o carbono na alta aí isso boa aí pô e gerenciar um bagulho não me toquei que tinha acabado continuar extração aqui mais ruas aqui mais toque paio vou usar todo o ferro que tiver aqui para fazer estoque paio a tem que fazer as casas né pô já não dá para fazer a casona não tipo nessa parte de baixo aqui que dá para esperar um pouquinho né eles estão felizes ainda terminar de extrair isso aqui ó deu problema aqui na fazendinha de inseto alguém escorregou e caiu aí para buscar o carbono agora sim assim ó eu preciso fazer o outro painel solar e preciso continuar a produção de polímero né não é só um motivo tão simples assim aqui vai trazer para cá microchips dessa forma será que foi uma boa ideia eu ter pesquisado essa casa grande parece que foi viu mano porque eu tô economizando muita energia tirando as as casas 719 já tá faltando tá faltando comida já deixa eu pensar no jeito de fazer essas fazendinhas aqui vamos só liberar a extração dessa parte de baixo que eu quero fazer as casas a casa né sempre tem 25 pouco só de uma por enquanto material tem aí já vai liberar essa área aqui embaixo boa ou aqui encostadinho dessa forma puxa para cá e ali a entrada vai ser sempre por cima passar uma rua aqui pronto vai pegando tudo aí esse aço agora vai precisar de aço para construir aqui não tá marcado para entrar nada o que mais que tem aqui para pegar só assim pronto aí boa comida marcelo comida marcelo aqui já deu aqui deu também tá garantido por 254 245 ciclo aí produção de polímero voltou normal ufa que susto posso ligar isso aqui de volta posso opa galera tá se espalhando aí tá faltando só enfermaria aqui né posso esquecer da enfermaria importante igual no frost punk não esqueceu enfermaria GG eu vou colocar aqui em cima por enquanto mas provavelmente depois eu vou tirar só vou construir para se caso de algum problema aqui nessa área né até que custa de população custa 8 para fazer 10 fazenda lá eu preciso ter 80 de população daquele lado dá para colocar o negócio de criogenia aqui seria bem interessante quando fosse construir né mostrar para gente é se vai passar da necessidade de população não vi se eu vi que a energia mostra né não também não mostra não mostra se vai passar a população a energia seria legal ter essa estimativa a não porque que tá entregando aqui para deixa terminar o painel por aí boa era isso que eu queria aqui vamos lá tira aqui remove essa rua e essa rua aqui também quero ver agora uma coisa eu consigo ver como é que tá a população atual aqui precisa de 231 e tem 251 aqui precisa de 195 tem 217 mas vou usar mais um pouco e aqui precisa de 34 e tem 40 tá ou seja qualquer coisa que eu construir aqui já vai usar a população né então não vou ter população é preciso de mais criogenia de mais gente eu posso ir construindo lá e desabilitando aqui né ó entupiu aqui já de aço já fazer uma demanda de aço para lá para o setor 3 ó então clico no setor 2 aí no aço certo exportação estocagem e aqui eu quero que mande para lá pelo menos 50 de aço tá mandando já e aqui pelo menos 50 é que aqui eu tenho vários storage né deixa sem aqui aí tem bastante dessa forma para importar para lá esse aço para começar a gastar e voltar a produzir eu tenho muito ferro parado agora vamos lá vamos para o plano plano é o seguinte comida então nossa tem um trem ah é verdade tem um trem legal comida fazendola aqui então cabe uma duas três quatro quatro cinco não não gostei dessa disposição a não sei que eu passe uma rua não gostei desse jeito não gostei eu tô normal faltou o modo blueprint né uma duas dá na mesma pode parar se eu tirar uma rua não não dá para tirar a rua se eu fizer uma duas para passar a rua no meio três e fica sobrando ai meu deus é difícil viu acho que o melhor vai ser assim mesmo uma duas três quatro e sobe essa espaço aqui para construir mais coisas beleza aqui produz 40 ou seja 100 200 pessoas alimenta aqui eu transforma isso aqui em armazenagem de comida é que vai ser uma rua em linha reta pelo menos por enquanto o carbono foi extraído todo tá dessa área aqui pelo menos a maior parte aqui do material foi extraído já ó já tá indo pegar silício e eu preciso voltar a ligar aqui tá ainda não tá chegando aqui o material para produzir os satélites porque ainda não construiu aqui ainda vai construir as naves ainda beleza e aqui já tá rolando hora extra galera já tá reclamando vou desabilitar esse aqui por enquanto eu não vou usar a tá não pode desabilitar que ele tá em reparo vamos lá quantas pessoas eu posso mandar daqui para lá setor 1 eu posso mandar 20 pessoas manda 20 20 pessoas trabalhadores do setor 1 o setor 6 aí boa ó um membro morreu alguém morreu aí no acidente só não dá para saber onde que era mas alguém morreu vai cair o disjuntor constrói logo esse painel aí bomba construindo overwork aqui ó galera tá trabalhando muito além aí beleza 20 foram movidos para cá aí eu vou remover essa estrada para aí que tá em overwork antes aqui se move aqui um dois três quatro que é que vai ser uma rua a princípio vou fazer duas dessa mas por enquanto não vai dar né não tem ainda a galera não era o suficiente para fazer isso mas eu já posso começar tem eu posso tirar oito daqui né cada um precisa de quanto de oito um dois três quatro cinco seis sete oito certo tão bom turnos 252 devia ter esperado eles comerem né que agora não vai produzir a comida para o próximo ciclo isso foi uma boa ideia ter feito agora mas eles aguentam eles aguentam e aí agora eu tenho que transportar a quantidade necessária para suprir essa necessidade agora se liberou gente aqui dois três cinco por setor seis eu preciso 71 dá para transferir 50 de boa então transferir 50 trabalhadores do setor um do setor seis em overwork aqui ainda e vamos fazer a demanda de comida para os demais setores o setor seis eu vou criar uma demanda né um fornecimento de comida e aí no setor seis tem que ter pelo menos 20 de comida e aí pode espalhar pelo menos por enquanto eu vou deixar 2020 mas a gente sabe que não é isso né que precisa de ter pelo menos a quantidade para alimentar os caras lá menos 40 vai sei se foi uma boa ideia eu vou ter tirado já aqui condições otimizadas de trabalho agora no setor seis no setor um e no setor dois ok construiu o painel solar mano tô tô voando nesse episódio aqui liga aqui para produzir nave de novo tô nem aí tô aqui para ser criticado só que não tá chegando polímero aqui tá alguém fazendo uma demanda aqui eita tomei menos um permanente aí é a doença da terra-morte quanto mais tempo eu fico aqui no sistema solar mais essa doença vai vai me dando penalidade e aqueles estão negativo já e aqui tá neutro eu tenho uma construção que melhora isso né e aqui na estabilidade seria é caro peraí deixa eu ver essa aqui dá mais uma estabilidade no setor essa aqui dá mais uma estabilidade no setor mas pode ser aumentada de gente nesses daqui com especial e setor com especialização dá para melhorar esses bônus tá vixi negócio é grande para cacete mano o outro é menor será é bem menor putz quase coube aqui filha da mãe mas na verdade cabe né não precisa dessas ruas tudo aqui essa rua aqui pode vir para cá e essas ruas aqui do meio pode sair vou construir um life center aqui frente às duas casas e um aqui nesse outro setor roda certinho aqui boa tem material aqui fazer isso né tem boa que eles estão tomando bônus aqui até tomando debuff condições de trabalho ok e aqui condições de trabalho ok também pegou tudo material do lado de lá vamos remover todas essas ruas falei que era episódio da arrumação começou a ficar mais organizada agora coisa aqui tá todo mundo feliz então não preciso me preocupar é talvez mais uma casa já né para 250 pessoas vamos já se adiantar setor um tom triste está mas está construindo já a nave está quase pronta é uma nave de extração vamos lá que tá faltando aqui tem que chegar aqui o polímero mas não está chegando porque eu tô produzindo eu fiz uma demanda não fiz de polímero do setor 2 polímero deixar pelo menos 10 no setor 1 é isso mesmo só não tem mesmo na verdade tinha né então tá construiu mais uma nave pode tirar qualquer recurso que encontrar mais importante é que tá estabilizado isso que importa isso que importa ó turno extra já aqui ó uma encambada de gente 100 200 300 400 aqui tá produzindo comida para 400 pessoas aumentar isso aqui para 800 pessoas 1 2 3 4 5 6 7 8 quero ver se não vai ficar especializado em comida só ligar aqui né para transferir rapidamente esse material dessa forma ferro vai ter tá construindo próxima casa vamos ver quantas pessoas eu posso levar para lá agora aqui precisa de um oito sete aqui precisa posso pegar 10 de cada setor então vamos pegar 10 do setor 1 trabalhadores o setor 1 e mandar para vocês e do setor 2 mandar para vocês e assim a gente vai controlando vou esperar construir né a parte da comida para a fez aqui a parte da estabilidade agora estão felizes aqui mas tá em um turno extra um deu extra aqui isso porque eu nem tô produzindo ainda vamos tirar uma estufa inseto aqui na verdade pode tirar duas né aí beleza que eu tenho que tirar todas essas aqui tô muito tentado a fazer outro que eu pode aqui ó gastar 15 de população já tá fazendo minha segunda nave beleza como é que tá extração lá fora bom só tão pegando material então realmente preciso da sonda agora para continuar achar material bastante ferro armazenado bastante ferro aqui aqui também tem o suficiente para produzir beleza toque faltando caso no setor 6 mas tá construindo não tá eu não mandei fazer outra para ficar com 250 aqui tá construindo setor 1 não foi o suficiente para galera ficar feliz ou não construiu a ficou desabilitado tá bom opa galera ficou com fome em é que eu tem 129 pessoas é 13 só de comida setor 6 comida é 13 só por enquanto restante pode mandar embora agora todo o excedente que desse que tá saindo aqui já tá indo embora para os outros setores a galera tá brava fome perdendo 2% por ciclo caramba menos 3 porque 5% da população tá com fome imagina se fica mais gente com fome que beleza saiu mais uma nave pode colocar para extrair qualquer coisa não tem problema eu tô muito tentado a fazer mais um viu vou fazer criogenia fazer aqui ainda sobra 4 ali no meio de espaço para fazer alguma outra coisa que eu não sei o que aí o setor 6 está especializado em comida ranking 1 não dá para ver né que que qual diferença tá fazendo mas tá especializado em comida ranking 1 faltou microchips aqui ó onde é que tem tendo 6 né a tem 6 microchip fazer essa transferência aqui setor 6 microchip pode exportar só faltou ligada aí agora sim aí exportando já para um muito dois deixar a galera com fome é perigoso caramba energia tá já batendo o limite já 382 tomando menos um de overwork aqui ó deixa eu desabilitar algumas só por enquanto porque eu tenho outras lá né trabalhando eu tenho duas aqui e mais duas aqui então eu tenho um total de 200 pessoas sendo alimentada 300 400 500 600 700 800 900 pessoas mas ainda tá dando extra ainda tirar mais um só beleza já tem comida para todo mundo para a próxima alimentação 31 ali aqui ainda não tem faltando mas já deve tá chegando é a galera se alimentou aqui no dois ó não quer dizer onde tava todo mundo bravo agora já tão neutro mas agora tão bravo no dois né é porque faltou comida e saiu a última nave saiu nada vai começar a construir agora essa bagaça pronto pode de criogenia tá sendo fabricada aqui acho que se eu deixar do jeito que tá aqui agora que vai acabar estabilizando porque bom já tá estabilizado porque é 192 de 186 aqui tá estabilizado 221 182 falta 10 e aqui eita falta bastante aqui mas agora tá no dobro da velocidade né só faltou eu habilitar o polímero aqui para ir embora por isso que não tava indo pô para construir satélite e a última nave para extrair qualquer coisa também minha frota tá ficando boa hein quando tem de ferro ainda para ser processado bom aqui não precisa ter ferro nenhum né nesse setor aqui agora eu preciso realmente esperar as pessoas nascerem mesmo para estabilizar a questão da população das horas de trabalho ou até que enfim tá fabricando meu satélite vamos lançar esse último satélite para para finalizar o episódio de uma quedinha na minha na galera aí né que o povo ficou bravo que acabou a comida eu tô fazendo errado o negócio da comida gente tô fazendo errado agora que eu me toquei eu não posso fazer desse jeito para estocar tudo isso de comida porque senão vai ficar faltando nenhum setor então eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que ir no setor 6 clicar na comida e não é 40 tem que ficar no setor 1 é pelo menos um de comida disponível e aqui também pelo menos um de comida disponível dessa forma todo o excedente vai começar a ir para os outros setores até ficar com um de comida disponível é isso que eu tenho que fazer tá maluco colocar 40 vai colocar 40 de comida e não vai chegar nada no 2 agora sim satélite pronto vamos lá vamos procurar carbono tem carbono aqui perto tem ferro tem gelo tem carbono 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 alguém viu carbono alguém viu mais carbono que eu preciso de polímeros bom aqui em volta parece que não vai para cá opa aqui 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 o alta concentração aqui ó pronto é isso aí galera pronto finalizar esse episódio por aqui agora vocês entenderam né porque que eu voltei aqui para imagina se eu faço tudo isso aqui e volto no próximo episódio com a nave desse eita explodiu aqui boa logo a de distribuição da comida conserta aí mano e eu volto nesse episódio aqui com isso aqui tudo feito imagina mas agora vocês entenderam né porque porque que eu voltei a gente se vê no próximo episódio acho que tá indo bem valeu é só o vacilo mesmo foi só da comida no setor 2 né porque toda a comida parou no setor 1 e não foi para o setor 2 só foi esse o vacilo e aí a galera ficou brava lá no setor 2 porque não tinha comida para comer e tá chegando no ciclo eles vão ficar sem comida de novo né precisa de 35 de com 36 de comida aqui mas tá bom agora agora vai estabilizar finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu falou Episódio E aí